Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um episódio do FC3. Eu acho que vocês querem é que eu leve na tromba forte e feio e eu vou aceitar o vosso desafio. Vamos lutar contra o Jacaré Sousa que nos vai pôr já à prova nesta primeira luta deste novo contrato. Eu ia seguir o vosso conselho de treinar no ginásio do Jorge Sampierre, no entanto não temos dinheiro para fazer a matrícula. São 480 mil parrecos e nós não temos esse dinheiro. Podíamos eventualmente fazer a matrícula aqui no ginásio do Strike Team, mas eu acho que vou aproveitar e vamos é para o Crossbreed. Vamos poupar algum dinheiro e vamos treinar a nossa luta no chão que neste momento, e como alguém me disse muito bem, já está pior que a luta em pé. Estamos com 91 da luta em pé e 90 de luta agarrada. Temos que subir a nossa luta agarrada, apesar de já termos imensas cenas em nível 100. Vamos então começar o treino, vamos focar-nos mais então na luta agarrada e no vigor que já está a 100. No entanto, a cena é que se eu começo a treinar, olhem lá, a cena de eu não treinar na luta agarrada é isto, é que está por cima no chão aplicação e vigor, tudo a 100. Esta também está tudo a 100. Aqui já treinamos 3 cenas, defesa contra quedas, movimento da cabeça, queda e vigor na luta agarrada, lá está. Aqui força dá a luta em pé e dá vitalidade. Máquina de agachamento dá vigor e vitalidade também. Em termos de luta agarrada, como podem ver, temos aqui o arremesso e o clinch na luta agarrada. Vamos então trabalhar nisto, são apenas 10 pontos, não é muito, mas vamos tentar subir condicionamento com esta cena, que até não está a subir mal, está a subir 3 de cada virada, não é? Já, 2 entre 2 e 3 de cada virada e vamos lá então. Vou focar o treino realmente aqui em luta agarrada com fartura, porque o Jacare Sousa vai-nos pôr mesmo à prova e no final a gente vê como é que isto correu, bora. Quer ser aqui a mão para a finalização. Ah, maricas! Está-se bem. Este vai ser um gajo que para finalizar vai ser muito complicado, mas vamos tentar. Pode ser que a gente consiga apanhá-lo numa cena de vitalidade mais baixa. E pronto, está feito o praticar, não correu bem nem mal. Vamos ver então, triângulos de braço só são possíveis na meia guarda ou na montada lateral por baixo. Vamos tentar manter a luta em pé. Vou aproveitar esta semaninha para treinar com o Matt Hughes aqui a queda e movimentação. Vai-nos dar uma série de transições de wrestling nível 5. Acho que vai ser super importante para fazermos isto no chão. Então temos que aplicar a queda e passe para a montada em 30 segundos. Vamos lá então. Vamos ter que tentar derrubar o parceiro. Montada, bora. 30 segundos. Vamos tentar ir para a montada. Está ali, está ali, está ali. Boa. Está? Está feito. Boa. Bacana. Conseguimos então aqui desbloquear uma série de cenas muito, muito épicas. Olhem só. Transições do wrestling nível 5. Reversões do wrestling nível 5. E queda com double leg. Também nível 4. Também nível 4. Ya, 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 ya. Queda com double leg. Vamos colocar isto a nível 4. Já está. Agora, luta no chão. É que vamos ter aqui transições no chão. Do JJ. Não, não, não. É aqui. Passa para este. Boa. Reversões também. Pimba. Nível 5. Pá. Muito bom. Deixa eu ver aqui detalhes. R2. Reversão da Anaconda no sprawl. Aí, a top. Reversão de gravata japonesa no sprawl. Coisa que eu não gostava absolutamente nada do sprawl. Agora, já podemos sair aqui com uma série de cenas. R2. Muito bom estas reversões. São muito importantes. O sprawl é uma posição perigosa. Onde só podemos sair do sprawl basicamente para um clinch. Mas, parecido o clinch primeiro, ainda temos que sair para uma montada pelas costas. E só depois, então, é que tentar um over-under. E depois é que vamos para um clinch propriamente dito. Como tal, foi muito importante isto que nós acabamos de fazer. Vamos continuar a treinar. Estamos na terceira semana. Ou na quarta. E vamos lá embora. Temos que passar aqui na promoção. E temos que fazer uma fisioterapia. Gastar estes 70 pontos finais. Porque tivemos ali uma lesão de menos 6 na aplicação de luta agarrada. E pá. E sem mais demoras. Vamos lá para dentro. Vamos lá lutar contra o Jacaré Sousa. Escolher aqui o nosso calcenete branquinho. E vamos lá ver como é que nós nos vamos safar. Já agora, queria-vos dizer que ontem fui assistir pela primeira vez. Foi uma das poucas primeiras pessoas a assistir em primeira mão ao Ready Player One. Jogador 1. Que vai estrear no próximo dia 29. O novo filme do Steven Spielberg. Está awesome. Cultura pop. Videojogos. Filmes. Temática de anos 80. Está qualquer coisa de espetacular. Eu há muito tempo que não vi um filme tão bom de ação. Eu diria mesmo até desde os Transformers 1. Está tão bom. E vejam aí, Max, que vale muito a pena. Está fantástico. Vão ver. A sério. Ok. Aqui o nosso primeiro combate. Olha o gajo. Olha o outro gajo. Olha o gajo. Tumba vai buscar com o overhand gostoso. Bom, eles disseram-nos que a gente tem que tentar o combate em pé, meu. E pessoal, eu sigo. Ontem já tivemos comentários. Ah, não sei o quê. Isso é impossível nessa dificuldade. Matares um gajo com um overhand e não sei o quê. Mas vocês não veem combates a sério. Vocês querem que eu vos ponha aí quantos links de combates na realidade acabarem com 5 segundos de combate. Tem que o outro vem feito estúpido com um salto para cima do outro e o outro espetam-lhe um move logo e o gajo, puma, dá o capote. Quantas vezes, amigos? Quantas? Quantas vezes? Até mesmo o Damian Maia. Procurem no YouTube. Damian Maia. Short knockout ou fastest knockout. Procurem. Vão ver. O gajo salta para o outro feito estúpido, leva uma pera nos cornos e cai redondo. Acabou. Man. Ok. É esquisito. Mas também é um jogo. Primeiro tudo. É um jogo. Mas não quer dizer que não aconteça na realidade. Quantas vezes? Quantas vezes já não foram gajos knockouteados só com o move, men. Bem. Bora. Vamos lá para dentro. Vamos para o combate. Não quer que a KT Love the Tech. Os gente já o conhece. É nosso parceiro de treino. Vamos tentar chocar a luvinha com ele. E vamos ter atenção a este gajo porque, pá, eu não tenho confiança nele, men. Não tenho mesmo confiança neste gajo. Agora aí está. Opa. Olha. Calma. Calma que não está a correr mal. Pronto. Ok. Calma. Não está a correr mal. Eu vim a me agarrar, levou um uppercut. Assim vai já também. Olha aí. Dá quieto. Bem. Mata agora. Acabou. Vai. Vai para cima dele. Olha esse combate de sonho, men. What a knockout. E eu não vou dar corte nenhum. Eu vou sair daqui direto. Eu não vou tocar em nada. Eu vou sair direto para as cenas e vou-vos mostrar mais uma vez pela 57ª, 70ª vez. Esta merda está realmente em profissional. Pessoal, eu tenho quase 400 combates online. Eu estou a perceber a cena. Eu estou a perceber os timings, men. I'm in the fucking game. Eu não sei que séries é que vocês andam a ver. Mas esqueçam e venham ver esta, meu. Porque aqui joga-se, caraças. Aqui joga-se. E eu não tenho medo de ir jogar online e mostrar-vos. Não há problema. Man, o combate foi perfeito. Não levámos um único toque, praticamente. Fucking hell. Vou só tocar aquilo que temos que tocar para avançar, ok? Só dar aqui uma cena para ver o Bruce Buffer. Eu até sinto que não tenho que fazer isto. Mas eu vou fazer, não é mesmo? Já, já, já. Eu não vou fazer nada. E vou continuar sempre a falar o máximo possível para vocês verem que esta merda está realmente no profissional. E eu não tenho a culpa é que está a jogar bem esta merda. E o gajo está uma besta já. Atenção. Tem 100 é uma data de merdas. Está um monstro. Bem, siga. Avançar. Pumba, 13 golpes. Não foi mau. Houve quem fosse abaixo só com 3. Ah, ou 2. Vamos continuar. Exatamente. Estatísticas de lutas, mais knockouts, vitórias no UFC. Vitórias consecutivas já está a contar. Boa. Portanto, já passámos outra vez aquela cena das 7 derrotas. Ou melhor, das 7 vitórias. Estávamos com 7 vitórias e perdemos o combate. Então, voltámos a fazer 7 e estamos já a contar ali para MDTT nas vitórias consecutivas, que é muito importante. Temos o UFC Minute. Vamos lá ver o que é que a Meganzinha diz. Deve ter ficado maluca com este knockout. Já vou estar-lhes outra vez ao mesmo casaco, maluca. É logo, tipo, uma maluqueira. Foi um monstro este. O gajo não me tocou. Então, aquele que ele me vinha agarrar para me tentar fazer o takedown. Pô, mas pudei-lhe logo um uppercut. É que não há hipótese. Está aqui tudo na cabeça, meu. Eu estou à frente do combate logo. A minha cabeça está a funcionar. Foram 15 anos de luta. Está ali o cinturão com 4 dance, malucos. Pois é. O Weasel se afirma como um grande astro do UFC. Vou continuar. Malta, está mesmo a fazer a cena aqui. Que vitória hoje? Como vai ser esse cinturão? É pá, vai ser Epic Man. Como a Lia disse, sou jovem, cheio de charme e ninguém me derruba. Vai ser uma luta dura, mas gosto de desafios. Um pequeno passo para a minha super luta em busca de dois. E já estamos a pensar passar este gajo e ganhar o outro. Existe uma diferença entre campeões desafiantes e você para me conhecer. Eu mereço o cinturão e estou indo pegar o seu. Vai ser uma honra entrar num autógono e disputar o cinturão. Véia, vamos por aqui. Foi tipo uma no cravo e outra na ferradura. Logo, pá, pá. Uma a dizer que vamos cagar num bisping e vamos já para o próximo. E a seguir, tipo, ok, bacana. Vou combater contra ti e tenho o máximo de cena contigo. O máximo de coisa. Malta, vocês viram esta merda. Está improvissional, ok? Está tudo o que tem que estar. Man, é o que eu vos estou a dizer. O combate está na minha cabeça já, mano. Eu já estou a dominar esta porra, meu. Mais ou menos. Não quer dizer que não leve nos cornos. Claro que leve também. Mas contra o computador já me estou a orientar fixe, mano. E eles disseram para eu ficar em pé. Foi o que eu fiz, meu. Foguei-se com esta merda. Like e comentário nisso já aí, de repente. Uou, o Yoel Romero. Oh, my God. Oh, César Ferreira. Já lutei contra o César. Vamos contra o Yoel. Nem vi quantas semanas é que era um treino, meu. Que é gay. Ai, está a calar. Está a gravar isto. Está. Bom, agora não podemos ir para o Crossbreed, que é o ginásio do Coise. Vamos aqui para o Brasil e a MMA, que também não é nada mau. Seis semanas de treino. Eu tenho dinheiro para pagar isto tudo? Tenho, por acaso tenho. 90 mil paus. Porra, não comece a fazer merdas dos descontos da academia, que não vale a pena, o Yoel. Vai chegar a ser dinheiro no instantinho, porra. Agora, temos que atingir 1 milhão e tal de fãs, não é? Deixa lá ver aqui as metas do contrato. É vencer o rival, derrota o campeão. Consiga pelo menos 2 lutas com expectativa alta. Agora acho que a partida vai ser fácil de fazer isso. E ganhar popularidade 1 milhão e 200 mil. Só temos 676. Vai ser complicado. Aqui em 3 lutas, oh, caraças. Neste caso, já 3 lutas, conseguir 600 mil fãs. Não me parece. Bom, vamos começar o treino e já voltamos. Ah, caralho. Neste ginásio e neste treino em campo, especificamente, eu estava a pensar fazer aqui duas coisas. Colioto Machida, manter a posição por 20 segundos, dá-nos transições JJB nível 5, estrangulamento norte-sul e força da natureza, peço desculpa, e levante-se. E depois aqui no nível máximo, com o Damian Maia, esta cena da manter a guarda borracha por 30 segundos. Dá reversões JJB nível 5, chave de coluna, Ground and Pound nível 5, e burro de carga nível 5 também. Eu acho que vou começar já por aqui. Vamos tentar fazer este treino contra o Damian Maia em burro de carga, ou melhor, guarda borracha. Assim é que está certo. Vamos lá então tentar manter aqui a guarda. Estar com atenção às setas e fazer a cena. Nos treinos as setas aparecem, é algo que eu não gostava que acontecesse. Ah, Fonix carreguei para o lado errado. Nos treinos era uma cena que eu gostava que não aparecesse, era as setas, porque depois no combate também não aparece, não é? Então vá agora, concentra-te, não é muito difícil. Tá? Ok. Acho que disse, é só ver, ele mexe o braço direito, eu tenho que me defender para o lado direito, ele mexe o braço esquerdo. Neste caso, pronto, tem a ver com um lado e com o outro. O lado que ele se mexer é o lado que eu tenho que me defender. Pronto. Também pode ir para cima à partida. Bom, aqui para cima se calhar é capaz de ser complicado. Mas é. Ah, enganei-me. Ah, enganei-me. Carreguei para a direita por um segundo mesmo. Again, bora lá. Isto é bom para treinar. Eu nesta feita já não estou a olhar para as setas, estou a olhar realmente para o corpo dele. Ah, fica com atenção, porque eles às vezes mexem-se um bocadinho de um lado, a gente tenta logo fazer a cena e falha. Bem, defende. Já só estou a olhar para os lutadores, não estou a olhar para o R, nem nada. Tal, tal, tal. Para baixo, para onde? Vais para onde? Esquerda. Bem, ok. Tranquilo. Again. Estava, já estava a tentar mexer, viram? Ele a mexer um bocadinho o ombro. Olha, viram? Novamente. Boa. E agora acabou. Ui. Não me digas que não deu. Deu sim, senhora. Bacana, ok. Conseguimos retirar o vigor todo, que é awesome. Acima de tudo, o que é importante é o ganho destas novas ações. Reversões JJB e chave de coluna. Assim como ground and pound e burro de carga. Vamos aplicar as ações, depois deixamos as habilidades para o final. Já sabem que eu gosto sempre de deixar para o final. Fazer o levantamento se tiver que fazer. reversões no tempo certo. Olha, isto é muito bom. Olha lá está. Detalhes. O que é que ele me diz? Reversão de finalização. Pá, isto é fundamental. Isto é fundamental. Isto é o que nos dá realmente o controle da luta no chão, pá. Que chave de coluna, não era? Onde é que estava? Estava aqui. Domínio da chave de coluna. Mais uma que pode ser feita em dois ou três níveis. Pá, isto é muito top. Combinações. Não vamos ter absolutamente nada. Vamos continuar. Estamos na segunda semana. Já estamos com o condicionamento em amarelo. Por isso eu posso já agarrar e fazer o praticar. E vou fazer já de repente também. Vamos fazer o praticar. Já estamos a 81. Quedas de efeito. Tendências de clinch. Quedas de efeito causam dano. Tento-se defender delas usando o R e o R2. Já. Ou melhor, o R e o... Sim, o R2 e o R. Este Diolio Romero é topzão mesmo. É o soldado de Deus. E tem uma escola de luta brutal. Ele foi atleta olímpico também. Vamos trabalhar no chão. O que é que temos aqui? Temos de... Não temos nada. Triângulo de mal. Quantos níveis é que são? E aproveitamos para ver. São boés. Ok, claro. Ah, boa. Treinamos. É treinar, treinar. Calma que já estavas-me a enganar. Sacana. Caraças, filho da mãe. Avançadas não temos nada. Vamos para a meia guarda. Triângulo de mal não me quero. Vamos para a montada lateral. Chave de braço. Ora aqui, mochilada. Ok. Aqui temos a Kimura. Podemos fazer 11 segundos. Uma Kimurazinha. Não temos muito tempo para... Ah, e ali aparece a cena. Oi, rápido. Ah, acabou. Ok, bacana. Difícil. Mas condicionamento 101%. Pá, este training camp está a ser monstro. Temos de ter cuidado aqui com os overtrains e tudo mais. Mas pronto, a gente vai... Eu adoro que eles saiam disparados. Um empaque da lado e contra a grada. Passar a grada. Seu adversário vai vir com tudo. Nos primeiros minutos. Vamos frustrar esse ímpeto com uma queda. Ui, uma queda. Está bem. Não vamos ter medo de ir para o chão, não é? Estamos com uma luta agarrada fantástica. E trabalhar no chão. Pá, vamos trabalhar no chão contra o Yoel Romero. Que está com 99. 99, atenção. Distribuiuio panfletos na academia. Sim, quer para ter desconto. Isto é caro como o Catan. E estamos com 101%. Mas vamos treinar forte e feio, não há problema. Neste momento estamos com 93, 96, 99, 94. Eu lembro-vos que começámos este vídeo com 91 na luta em pé. 90 na luta agarrada. 99 no vigor. Ou 98. E 90... 90, acho eu, também na vitalidade. Vamos voltar atrás. Vamos ver aqueles nossos atributos novos. Tenho sempre muito respeito. Não é medo, é respeito. Tenho muito respeito pelos adversários que nós estamos a apanhar nesta divisão. Que são monstros, meu. São lendas, alguns deles. Lendas sagradas deste esporte. Bem, vamos ver então aqui. Ora, isto é Ground and Pound. A partida não me vai interessar. Aumenta o dano das quedas por arremessos potentes. Aumenta o controle da posição por cima no chão na posição de 100kg. Montada e guarda aberta. E aumenta a capacidade dos lutadores de se levantar do chão. Temos condicionamento nível 5. Atrasa a recuperação dos adversários depois de uma queda. Pá, sabem o que mais? Eu vou assim. Já. O resto não vou mexer. Isto tudo tem a ver com finalizações, aplicação e defesa de finalizações. Por isso eu não vou fazer absolutamente mais nada. Recapitulando. Escapista. Por baixo no chão. Força da natureza. Pesadelo. E bate logo. É assim que nós vamos. Tudo com o nível 5. E vamos lá ver o que é que nós conseguimos fazer contra este monstro. Rioel Romero. Que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2002. 2002, se não me engano. Epá, eu não tenho bem a cronologia. Mas, já. 2002, 2006. E... Pois. Agora é fazer as contas. Mas, já. Foi medalha de prata de luta. Luta livre. E, portanto, é um atleta que eu tenho algum medo e algum receio de levar para o chão. Apesar de no treino nos terem dito que nós deveríamos lançá-lo para o chão logo nos primeiros minutos de cada round. Para lhe quebrar o ímpeto que ele vem com tudo. Epá, por isso é um bocadinho aqui um misto de emoções. Não é que eu tenha medo de ir para o chão com ele. Mas, tenho muito respeito. É um atleta super, super competente no chão. Especialista mesmo. Bem, sem medos. Vamos lá para dentro. Seja-me sorte, meu. Contra o Yoel Romero. Temos tido aqui combates contra gajos absolutamente incríveis. Olha, o homem quer tocar a luva, mas, no entanto, vai fugir. Tudo bem. Não sei bem o que é que és fazer. Não, não vejo com muito ímpeto. Não, não está longe. A gente tem que meter assim umas cenas, não é? Bem jogado. Jab, jab, kick, kick, kick. Bem. Falhou. Olha o vigor dele, men. Olha, toma. O vigor dele está muito abaixo. Vou aproveitar isso. Isso é que a defesa de finalização dele está má. Vai. Está, está. Vai. Concentra-te. Tão, men... Ha, ha. Eu peço desculpa pelos combates estarem sem tão lentes, mas isto foi tão épico. Tão épico. Tão lentes, não tão rápidos. Mas isto foi tão épico. Defesa de finalização, de repente, logo para gravata total. Finalização ao Yoel Romero. Com 5 fucking níveis, men. Esquece. Esquece. Apanhar a oportunidade. Eu sou tipo cão de caça, men. Eu apanho a fucking da oportunidade e eu agarro-me a ela. E acabou-se, men. O gajo tentou fazer a cena de finalização. Estava com o vigor em baixo. E é assim que nós conseguimos fazer a finalização de melhor forma. Porque, como viram, a defesa dele estava bem baixa mesmo. Bem lenta. Puba! Caraca, isto tem que dar performance da noite, men. Yoel Romero finaliza. Esquece. For years. Huge win. Huge. Pá, peço desculpa, men. Em sério, peço desculpa. Eu não vou trazer mais combate nenhum. Amanhã temos, então, sábado, combate contra o próximo. Que eu vou vos pôr a escolher. E depois, combate de título. Amanhã, combate de título, se tudo correr bem. Contra o Michael B. Spinkman. Diz que ele vai ser um problema para vários competidores nesta divisão. Ai! Quem é que me diria que eu ia fazer uma finalização ao Yoel Romero? Pá, acima de tudo, eu respeito imenso quem está à minha frente. Muito, muito mesmo. A começar por vocês. O meu respeito por vocês é fundamental. Ah, isto foi um combate. É um combate, men. Vocês dizem. Weasel, isto é impossível. É improvissional. É impossível. Então, quem é que me explica a vitória da Ronda Rousey contra a Katzingan? Quem é que me explica? Também, como é que foi? Uma tenta fazer uma finalização ao outro. Ou tenta fazer um takedown. A Rousey vira ao contrário. E pum, aí finaliza a gaja, men. Com uma finalização, com uma choco. Quem é que diz que aquilo ia acontecer? De 5 segundos de combate. Men. Quem é que diria o que aconteceu com o combate com o Conor contra o José Aldo? Portanto, não me venham com cenas de... Ah, e tal, isto é impossível. Não é impossível, men. Na realidade, está sempre a acontecer, men. Está sempre, sempre, sempre a acontecer. 10 finalizações. Pá, épico. Bones de desempenho já não me interessa, por acaso. O que interessava era, de facto, as finalizações. Já só faltam duas também. Ganhámos aqui uma série de fãs. Ganhámos cerca de 100 mil fãs. Epá, mas já não conseguimos 1 milhão e 200 até ao combate. Mas pronto. Ainda conseguimos performance da noite. Ainda assim. Já. Performance da noite. Boa, boa, boa. Bem jogado, men. Fô, Onix. Topzão. Já conseguimos mais uma finalização. Portanto, faltam duas para o badge. E agora, pá, estamos bem lançados. O Izzel se afirma como grande astro. Isto foi a finalização ao... Nem sei. Este gajo pensava que era o coisa, o Chris Weidman, mas não. Ai, quero mais, diz a Karlyn Congelo. É mesmo maluco. Ai, esse que filme... Empá, sério. Eu peço desculpa pelas lutas estarem a ser curtas, mas as coisas têm que ser feitas como têm que ser feitas, meu. Eu não vou estar aqui a ver se os gajos duram tempo ou não duram, meu. Vamos escolher o próximo adversário e serás tu. A decidir. Ai, eu nem estou a acreditar bem no que é que eu acabei de fazer. Jacaré Sousa, finalizado brutalmente com KO. E o El Romero, finalizado com o Manaconda depois de me defender de uma tentativa de takedown dele. Esquece. Malta, escolham. Nate Marquardt. Já combatemos contra este gajo. Por isso, se calhar, Rashad Evans, não é? Então, fica à espera do teu comentário amanhã para continuarmos a nossa aventura. Depois deste homem ou do outro, se ganharmos, vamos então lutar contra o Bisping para campeão. Então, eu espero que realmente tenhas gostado. Deixa o teu apoio com o teu like e o comentário. Se é o primeiro vídeo que estás a ver aqui no canal, então convido-te a subscrever. E pá, e agora vocês estão aí em entrada de férias. Aproveitem para ir ao cinema ver o filme que eu vos falei. O Player One, ou Ready Player One, jogador 1 do Steven Spielberg. Que estreia a próxima quinta-feira, dia 29. Pá, está super épico. Só para vocês terem noção. Eu fui ver. Fui uma das primeiras pessoas a ver. Eu e mais pessoal, como é óbvio. Fui convidado pela NOS para irmos assistir ao vídeo. E vamos ao filme. E vamos também assistir à antes de estreia. Eu disse logo que sim. Na boa, tranquilo. Contem comigo que eu não me importo nada de ver o filme outra vez. O filme é tão bom que realmente vale a pena ser visto e revisto. E eu acho que ainda vou voltar lá outra vez. Se puderem ir ver em IMAX, então aconselho realmente porque é uma experiência fantástica. Obrigado a todos por terem acompanhado o vídeo até aqui. Opa, eu sou o Weasel. Vou-me despedir com um grande abraço. Dejando a todos um excelente resto de dia. E fiquem bem. E fiquem bem.